Será que está frio? Vamos ver o que o Lorenzo pensa sobre isso? Morre? É Está frio? Todo mundo morreu O italiano está escondido Né? E eu de óculos escuros porque está muito claro, gente, está doendo meu olho Todo mundo morrendo de frio A gente deve estar quanto abaixo de zero? Uns quatro? Sei que a neve não tem mais Então é uma abaixo de zero Diz o Lorenzo que não se forma a neve mesmo abaixo de zero Porque está sereno, né? O tempo está bom, assim, atrás da neblina e das nuvens Então não tem perturbação E quando tem perturbação de tempo ruim é que vem a neve Eu um dia ainda vou entender melhor de meteorologia, tá? É isso, estamos passeando no centro De Melrose De manhã, durante o dia Como hoje é dia 1º Todas as lojas, centro comercial também Que a gente já passou em frente Estão fechadas Aqui vocês talvez vão recordar que a gente passou de noite O nosso primeiro passeio E agora está no mesmo local, né? Centro comercial Mas fechado Então a gente pegou fechado quando a gente chegou Porque às oito já estava tudo fechado E agora, dia 1º, tudo fechado de novo Eu querendo gastar um dinheirinho E acabei que vou ficar aqui na vontade Ontem foi bem interessante lá em Zúria Que deu tudo certo Apesar do frio De ser difícil de encontrar estacionamento e tal Mas deu tudo certo E acho que só o McDonald's aqui que está aberto E tem gente fazendo fila aqui E uma das coisas que eu achei interessante É a postura de todos lá, né? O modo que comemoraram sem Muita... Não só sem violência Mas como... Como que a gente pode dizer Não tinha muita... Assim... Energia As pessoas se beijavam, se abraçavam Uhul, uhul Mas paravam por ali Os fogos, fogos, fogos A gente não viu assim Tantos Nossa, eu acho que Um... Um... Suíço Quando vai para o Brasil Deve ficar impressionado Com a quantidade de fogos Que a gente Gasta e demonstra, né? Para todo mundo Realmente o Lorenzo Que é europeu Ficou surpreso Com a postura Todos Muito assim Educados, né? Então A primeira observação Que a gente teve Foi essa Bem diferente, por exemplo De Paris Quando a gente já passou lá O ano novo Todos se cumprimentavam E tinha barulho Festa Bem diferente mesmo E é isso, gente Falei bastante A gente está dando Essa voltinha Vai dar tempo também Assim Do hotel Arrumar nosso quarto Olha que bonito Olha que bonito E depois mais tarde A igreja está lá Catedral E mais tarde Então a gente está pensando Em ir a alguma cidadezinha Aqui perto De Morruze Provavelmente também Vai estar tudo fechado Tinha que ser Uma cidade bem turística Para ter mercadinho Alguma coisa, né? Então a gente está pensando Aqui qual cidadezinha Que a gente vai Para passear Mora Qual era o nome Del paese Del titaque Que foi visto Para andar ali É Dopa Comeridio Belfort Belfort Então a gente ainda Não conhece muito Sobre essa cidade Mas é uma opção Para a gente conhecer Aqui na França Beijo Até mais Ok Eu estou filmando Só porque Está todo mundo rindo Congelou meu mento Eu não consigo mexer Tudo formigando Queria registrar Esse momento Meu carro está marcando Menos um grau Então é tanto Não é um barco de zero A gente ficou uma horinha Fora do apartamento Lá do hotel Agora vamos passear Em outra cidade Porque aqui não tinha Nada mesmo Mas fica registrado Se você não protege Essa parte aqui Ao menos a Daphne Congela O pãozinho Nem rico Já é o meu café Eu não vou me dar hoje Putei café Eu não consigo Putei café Eu não consigo Putei café Mamãe O que é isso? 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 O que é isso?